Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos à nossa décima primeira semana desse trimestre. Eu espero que você esteja atento. Estamos terminando o primeiro trimestre, logo chegará o segundo. E no segundo trimestre teremos uma nova lição e o autor será o pastor Mark Finley. Bem, esteja atento a isso. Nós vamos estudar sobre as três mensagens angélicas lá de Apocalipse 14, 6 a 12. Será uma lição muito especial. Já providencie a sua assinatura. Faça contato com a Casa Publicadora Brasileira e aí faça a sua assinatura para você ter o alimento espiritual diário e não perder a chance de cada dia estudar a Palavra de Deus. Bom, nessa décima primeira semana do trimestre, administrando em tempos difíceis. Esse é o tema dessa semana. O verso áureo, ou como nós chamávamos, verso para memorizar, aparece no Salmo 50, 14 e 15, onde o salmista declara Invoque-me no dia da angústia, essa é a nota tônica da lição. A lição na introdução diz que nós estamos vivendo tempos difíceis. Esse foi o ponto principal. Às vezes o mundo parece estar fora de controle. Nós jamais imaginávamos ter vivido uma pandemia como vivemos na Covid-19, onde milhares de pessoas perderam suas vidas por causa dessa terrível doença. E parece que não passou, né? Continuam pessoas morrendo pela Covid e outras doenças que aparecem. As guerras que não cessam como a guerra da Ucrânia com a Rússia, essa desestabilidade econômica que o mundo está vivendo agora e a crise política que se assentou em vários países, inclusive no Brasil. Então, tudo isso nos faz pensar, sem contar os desastres naturais que a gente testemunha e a corrupção no mundo político. Assim, muito se pensa em buscar segurança nesse tempo. E é claro que está correto em se buscar segurança. Mas as labutas da vida tiram muito do nosso foco diário. Dívidas a pagar, filhos para criar, questões de saúde, tudo isso nos traz muita preocupação. E ao pensarmos em todas essas coisas, algo nos chama a atenção. Como disse o homem mais sábio do mundo, não existe nada novo debaixo do céu. E quando olhamos para o passado, nós percebemos que Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele também apresentou ali as mesmas preocupações que as pessoas viviam naquele tempo. E, depois de colocar todas essas questões, as necessidades básicas das pessoas, Jesus disse o que está registrado em Mateus 6, 32 e 33. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E então Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Interessante, né? No meio de todas as dificuldades, de todas as lutas, de toda a correria, de todo o alvoroço do dia a dia, o conselho de Cristo é Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus. Buscai primeiro. É por isso que o nosso grande desafio como cristãos é reservarmos logo pela manhã um tempo para a comunhão com Deus. Porque quando buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, a promessa é Todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim, em tempos difíceis, quando precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e nos apoiar no Senhor, há passos concretos, fundamentados em princípios da Bíblia, que nós precisamos dar. E esse será o tema dessa semana. Nós vamos entender essa semana quais são esses passos que nós devemos dar com base na Palavra de Deus para, como diz a lição, estarmos administrando em tempos difíceis. E é claro que não é apenas a administração da empresa, do trabalho, dos negócios. Isso envolve a família, envolve as questões pessoais, envolve a nossa vida particular. Então, vamos buscar essa semana conselho na Palavra para entendermos todas essas coisas. Tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e indicar também esse canal para outras pessoas. Pegue o link que eu sempre deixo na descrição e partilhe com outras pessoas se você desejar. Vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigado pelo conselho da Tua Palavra hoje que devemos buscar em primeiro lugar o Teu Reino. Nos ajuda, Pai, a vivenciarmos isso na prática e que essa semana, ao conhecermos esses princípios fundamentais, que nós possamos vivê-los em nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.